Como é que é maltrilhas? Aqui com vocês é Ricofazeres e sejam muito bem vindos Agora só faltava alguma coisa da penalti Aquilo era o pior deles Ah bom igual pensava que levava alguma coisa daqui não? Passa! Passa! Quanto é que eu estou a agarrar! Oh não! Desculpa! 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 Não fui eu! Não fui eu! Ah não fui eu Zé! Era parecido comigo meu! Oh come on! Passava a dentá-la! Passava a dentá-la! Ei Zé! Qual é o tamanho de mim meu? Eu saí da aula para ir tirar fotografias e estás-me a tentar apanhar? What the fuck? Não faz sentido! Então como é que os continuos estão a tentar-me apanhar se eu estou tipo a cumprir uma aula da professora que manda lá para fora tirar fotografias às bandeiras? Será que está descascado? Já não se pode andar descascado na sala de aula? What the fuck? What the fuck? Mas onde é que ela dizia que era o... O álbum? Está alí visitado! Só temos uma fotografia! Só temos uma fotografia! Só temos uma fotografia! Não for tirar fotografias! Só temos uma fotografia da nossa mãe a apanhar a sol com o nosso novo padrão! É o outro meu! O mano os colhões! Bora! Sério? Bom bora! Entretanto estamos com uma pele podre aqui às costas! Puta-se, ai caras, ai eu carreguei-me no todo Zés, bota-a-l, porquê, porque desparrei sem querer, porque eu carreguei no botão de acelerar nos carros, é o botão de disparar, mano, isto é a bocaria de andares a jogar vários jogos diferentes, mano, ai, empa, juro, ai eu me sinto o coração fora, meu, está aí com qualquer coisa mal, né, objetivo do valor, ah, ok, tem que ser aqui, ok, ok, já percebi, já percebi, Ah, para com estes barulhos, mano, tem algo de errado com elas, não, não tem nada, eu é tão maluco, meu, não tem nada de errado com elas, é nada, oh, my god, foda-se, ah, Zé, não sei a lanterna, se tu me falha, Oh, my god, não precisavas ter dito, meu, não precisavas ter dito, Zé, não precisavas ter dito, que já era a minha intenção, meu, ah, lanterna, desligou, não desligues mais, lanterna, faz favor, meu, Não desligues mais, já chegou, não estou a brincar, Zé, estou todo arrepiado, meu, what the fuck, que merda de jogaísmo, como é que é entrar ali uma miúda com vós querias a dizer, stay away, que fuck é da lanterna pagada, meu, parece que já estava a adivinhar, meu, Zé, Zé, naquele momento, caiu-me tudo, Fiquei sem pau, Zé, o meu pau encolheu todo para dentro, Zé, todo, desapareceu, o meu cu nunca vi um pute-bol alfinete quando a luz desligou, Zé, pá, cabo, não comeces bem nervar, cabo, fogo, meu, ei, Zé, eu não dá, este jogo mexe muito comigo, bom, hoje até estou vestido, Zé, aqui com o equipamento oficial do Manchester United, oferecido-me, oferecido, pelo próprio Manchester United, thank you guys, Vamos focar por aqui, um grande obrigado a todos vocês pelo magnífico apoio, não se esqueçam de arrebentar com esse touzinho do like, e vemo-nos por aí no canal, não se esqueçam que tem a playlist na descrição para não perderem nada, e até à próxima, e fui, obrigado!